Mais uma vez, o Parque Barigui em Curitiba foi palco de uma cena violenta. Hoje pela manhã, frequentadores do parque encontraram no lago, que fica na frente da academia de ginástica, o corpo de um homem. Jefferson conhecia a vítima e ficou assustado com tamanha violência. Era um cara trabalhador, né? Trabalhava no churrascão Colônia ali. Aí trabalhou um bom tempo ali, arrumou até uma namorada aí. Deu um desentendimento, daí ele desandou daí. E aí pegou e entrou na rua, né? Começou a andar pelas ruas aí. E eu morava, dormia uma hora aqui, uma hora ali, debaixo da barraca lá. Segundo a perícia, o crime aconteceu neste ponto aqui do Parque Barigui em Curitiba. Cláudio, a vítima fatal, foi agredido com pedradas na cabeça. Os assassinos foram ousados. Arrastaram o corpo da vítima por todo o estacionamento. Existe aqui um grande rastro de sangue. Eles foram até o lago, aqui na frente, e abandonaram o corpo desta vítima. Quando o corpo foi retirado da água, os peritos ainda encontraram uma facada no peito. Bronca antiga já, uma, duas broncas aí. E já tinha um ameaçado o cara, né? Então, daí pegaram e executaram o homem. Com uma pedrada na cabeça, tem sangue pra tudo quanto é lá. Tem, exatamente. Soltaram a pedra e arrastaram realmente até o... e soltaram no lago ali, né? Este não foi o primeiro corpo encontrado no Barigui. O parque é frequentado por muita gente. Nos últimos anos, a população se acostumou com a violência por aqui. Homicídios, furtos e assaltos viraram rotina. Quem sofre com a insegurança é a população, que gosta do Barigui, mas fica com medo da criminalidade. Pauta um pouco de segurança aí, sim. Você não é o primeiro corpo que encontra aqui no parque? Não, não, realmente que não, né? Devia ter mais câmeras aí, né? Ficar esperto. Ficar esperto nesse parque aqui. Ele já foi um parque bom, mas agora, com toda essa criminalidade que está acontecendo, e essas crises aí, o pessoal não está mais assim. Então, inclusive, tem até assalto aí no parque.